Campo Real agora na cidade de Irati. Com 21 anos de constante crescimento e inovação, nós, do Centro Universitário Campo Real, seguimos construindo a excelência como o que há de mais inovador no ensino superior. Somos reconhecidos como a instituição que não para de crescer. E agora chegamos na cidade de Irati. Contamos com uma estrutura ampla e moderna, oferecendo as melhores experiências acadêmicas com aprendizado de modo criativo e dinâmico. São diversos cursos com ênfase na educação digital e aplicação de metodologias inovadoras com um currículo inovador. As nossas graduações estão alinhadas às melhores e mais modernas práticas tecnológicas. E os nossos professores são profissionais com amplas visões e experiências de mercado. Carregamos a confiança de pessoas que reconhecem a nossa qualidade e, principalmente, porque buscamos garantir um futuro melhor para todos. Esse é o Centro Universitário Campo Real, levando o ensino de excelência para mais regiões, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento de Irati e região. Centro Universitário Campo Real, excelência em ensino superior. Agora também em Irati. Centro Universitário Campo Real, excelência em ensino superior. 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 A CIDADE NO BRASIL